Fala galera, tchudo bem pra vocês, seja bem vindo pra mais um vídeo aqui no meu canal Galera, tô aqui na cozinha pra fazer a resenha do nosso Cocktop aqui da Muller Tá aqui, veja, gente, eu tive que trocar a bancada Aí né galera, como vocês viram, eu fiz aí já dois vídeos com ele Um, quando ele chegou aqui, eu tirei da caixa O outro, foi instalando ele aqui Aquele vídeo que todo mundo gosta Mostrando, falando um pouco do fogão aqui E falar o que eu achei, né Falar um pouco do Cocktop A nossa função aqui, já fizemos a comida com ele Inclusive você pode assentar que tá em outra bancada, galera Tive que trocar a bancada Aí galera, o nosso Cocktop tá aqui, lindo, lindo Troquei a bancada porque aconteceu Esse material aqui, ó Do armário, né, o que tava aqui embaixo também Ele é um material que eles chamam de MDF Só que ele não resistiu muito, ele deu uma selada E então tava muito aberto entre o Cocktop aqui e a bancada Eu e Mozinho nós ficamos com medo De trincar ou quebrar o nosso Cocktop com peso aqui em cima Porque o carro aqui selou muito E esquecemos de filmar pra mostrar pra vocês as situações E fizemos logo essa bancada aqui Essa bancada é madeira mesmo É um pinho e super resistente Ficou mais bonito Olha pra vocês verem E o nosso Cocktop aqui, mostrando pra vocês Muller, que é a marca Tem aqui os botões, são cinco botões Para cinco queimadores O central aqui é chama tripla É o maior que tem, é o de mais potência A gente quase nem tá usando porque é muito forte, galera Eu vou mostrar aqui pra vocês Olha o tamanho dessa chama É muito grande mesmo Se esparar um panelão de todo tamanho Passar muito rápido Também deve gastar muito gás, né? Os outros demais, ó Ele aqui é um médio Em comparação a esse Que tem esse aqui, o médio E tem o menorzinho O menorzinho de todos aqui, ó Pra um café, né? Um chá Ferver um leite E temos esse aqui, ó Que também é um tamanho bom É menor do que este Tá vendo? Olha, e tem E temos esse aqui Que também é igual Então nós temos duas bocas Do mesmo padrão Temos A bocona aqui, tripla chama Uma boca aqui média E a pequenininha Então Pra cozinhar nesse Cocktop Tem que ter uma configuração Legal também de panela Tem que colocar as panelas De acordo aqui As boca, tá? Nós amamos demais O Cocktop aí Se quiser mais detalhes Gente Vai pros comentários Deixa aí Comentários Pergunta Deixa a pergunta aí pra gente Faz bastante comentários E o que eu posso falar dele aqui mais? Os acendedores estão automáticos Como vocês vão ver, ó Liga o botão Ele acende Tem nível também aqui De potência O máximo e o mínimo Você pode regular o gás O tanto que você quer E pode ligar também É rodar Ele não tem time Gostamos demais E a posição De todos os queimadores É... Não atrapalha As panelas Ele é bem distribuído Aqui Os botões que são bem próximos do queimadores Também não esquenta o botão Porque a boquinha pequenininha aqui Não esquenta, ó... E a boquinha que é um pouco maior Ele é bem mais afastado Também não esquenta Ele não esquenta o vidro A curiosidade aí A galera perguntou no vídeo passado Se esquenta Porque é vidro mesmo, tá, gente? Ele... Pela altura da trempe aqui, ó A trempe tá dando quase 8 centímetros de altura Dá tempo até o vidro Então isso é suficiente A panela fica bem alta Em cima da trempe aqui, ó Não esquenta nada o vidro Fica, fica friozinho Então Por temperatura Por troca de temperatura De esquentar e esfriar muito rápido Trincar Não vai acontecer E que eu mais posso falar aqui Desse Cocktop Que nós estamos muito felizes com ele Foi uma compra que Que a gente ficou super satisfeito Atendeu a nossa expectativa Ficou muito mais bonita a nossa cozinha E vocês deixem aquele like Deixem seus comentários Se chegou no vídeo aqui Chegou no canal Não foi inscrito Se inscreva pra ajudar Então é isso, galera O vídeo de hoje Só foi dando a resenha aqui Do Cocktop Não tem muita coisa De falar com ele, não, né? Que é um fogão De embutido É um fogão moderno É um fogão diferente Ele tem umas configurações aí O básico Aí De acordo com seus comentários Dá pra gente fazer outro vídeo Falando melhor, tá? Respondendo Porque que nem eu já disse No vídeo passado Poucas pessoas Fizeram comentários Tá aí Nós estamos arrumando Show de bola Olha a nossa cozinha aqui Como tá A gente dá um giro aqui 360, ó Top, 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 top Nós estamos amando Nossa cozinha aqui Bem arrumado Tem muita coisa Pra gente fazer aqui ainda A gente quer multiplicar Bastante coisa Quer colocar mais coisa Estão pretendendo Trocar a geladeira também Né? Vai ser mais pra frente Então, galera Eu acho que Só isso aqui mesmo E tô aguardando Mais comentários Trouxe esse vídeo aqui mais Pra chamar a atenção Da galera São quase 8 mil inscritos Aqui no canal Muita gente vê o vídeo Não deixa comentário Não deixa like É... E queria que vocês Vê o vídeo Comenta, compartilha É... Vão interagindo 8 mil pessoas aí Quase inscritas Né? Então é isso Vou ficar aqui com essa resenha Do meu cock top E espero vocês Aí no comentário Nos comentários E espero vocês No próximo vídeo Fui! Tchau